Paz e bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos à nossa novena de Natal 2022. Eu sou o irmão Vaticano Maria e quero ajudar você, quero conduzir você a transformar a sua casa numa casa de oração, gente. Como é bom rezar, como é bom estar na presença de Deus, porque o nosso coração tem sede, a nossa alma necessita de estar na presença de Deus e Deus misericordioso e bondoso, sabendo disso, enviou o seu filho único para nos salvar, nos redimir e é esse mistério que nós estamos nos preparando para vivenciar o Natal do Senhor. E como você está vivendo o seu Natal? Como é que está a sua casa aí? Os preparativos para a vivência desse Natal, esse ano de 2002, os anos de tribulações, as dificuldades, mas é um ano que nós podemos buscar e devemos buscar a graça de Deus. Então a toca está aqui, para tocar o seu coração, para levar a sua alma, a sua vida, a ter um encontro, uma experiência com o amor do verbo encanado, com esse amor de Deus, que é um amor que preenche as nossas carências, os nossos vazios, as nossas tribulações, as nossas angústias, diante de tantas tribulações que nós passamos em meio ao dia a dia, ao cotidiano, não é verdade? O fim do ano, muitas pessoas estão nem aí para a espiritualidade do Natal, muitas pessoas não estão nem aí para a mística do Natal, que é esse tempo de visita, esse tempo de renovar, esse tempo de estar vigilante. Então, no segundo dia que nós estamos na novena aqui, vamos dobrar o nosso joelho e vamos pedir que a nossa casa, nosso coração, a nossa família seja um lugar de oração, um lugar que nós possamos ter a experiência de contemplar a luz desse menino Jesus, que vem pobre, vem frágil, vem simples, mas vem para salvar e derrubar do trono os poderosos e exaltar os humildes. Amém, meu querido e minha querida? Vamos então pegar aí a sua palavra, pega a sua Bíblia aí, se você ainda não pegou, vai lá, deixa a sua Bíblia aí do lado do altar, acende a sua velhinha para que hoje nós possamos rezar. Muito bacana, hoje até esqueci de falar aqui, Gil, põe aí na tela para nós o tema de hoje, Gil. Olha que maravilha essa arte que o pessoal aí do Adora, nossos queridos parceiros fizeram a cura da árvore genealógica, né? Cura de sua genealogia. Temos aí uma árvore, eu gosto muito do símbolo da árvore, né? Ela transmite ali um mistério, um significado muito bonito. Aí nós vemos uma árvore seca com alguns frutos ali secos também, folhas, né? Seca. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância de nós rezarmos pela nossa genealogia, a nossa hereditariedade, rezar pelos nossos antepassados. E também você que é pai, você que é mãe, dar uma bênção toda especial para o seu filho. Se você é pai, você é mãe, já vai escrevendo o nome do seu filho aí, já vai dizendo aí, vai escrevendo, escreve o nome do seu filho e fala, eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha. Nós sabemos que o pai e a mãe foi encarregado de levar essa alma até Deus. Então, se você se sente incapaz, mas pela graça de estado, por ser um pai, por ser uma mãe, não importa o seu pecado, não importa a situação que você esteja vivendo, mas a graça de estado que você tem de ser um pai ou ser uma mãe, você pode sim e deve sim abençoar o seu filho. Se você não ensinou o seu filho a pedir a bênção para você, ainda há tempo, hein? Não importa se seu filho é marmanjão, seu filho já é meio rebelde, mas ainda é tempo. Peça que o Espírito Santo, que é o grande pedagogo, o grande professor, possa te ensinar a como você ensinar o seu filho e a sua filha a pedir a bênção para você, pai, para você que é mãe. Se você tem vergonha, pede o Espírito Santo também que te dê esse discernimento de como vencer a sua vergonha, porque a bênção de Deus é algo extraordinário e precisa, nós precisamos, você precisa abençoar o teu filho, você precisa aprender a abençoar a tua filha e rezar por ele. E nós que somos filhos devemos rezar também pelos nossos pais. Todo mundo é filho, né? Todo mundo que está assistindo aqui é filho. Seja que seu pai está vivo ou seus pais são falecidos, mas todos nós somos filhos e é importante rezar por essa genealogia, que como nós vamos ver no evangelho da missa, quem teve a oportunidade de ir à missa, viu ali toda a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa abençoar e quebrar as algenas, quebrar as amarras, quebrar os grilhões, que muitas vezes nós somos afetados e influenciados sem saber por uma herança espiritual. Porque nós sabemos que a genes, a biologia, a cor do cabelo, dos olhos, a altura, a pele, o rosto, nós somos influenciados, somos afetados por essa herança biológica que nós temos nos nossos familiares. Então, se biologicamente isso acontece, quanto mais espiritualmente. Então, pegue a sua Bíblia e pegue a sua palavra e vamos ouvir essa palavra de hoje para rezarmos pela nossa genealogia. Eu quero rezar hoje com você a palavra, a primeira leitura de hoje, tá bom? Ontem nós rezamos a primeira leitura e hoje eu quero rezar novamente. Em Gênesis capítulo 49. Ô Gil, eu vou pedir para você pôr a foto aí da árvore, tá? Da genealogia enquanto eu vou lendo, para que as pessoas possam ir rezando e possam ir olhando para essa árvore enquanto eu vou ler. Pode ser, Gil? Pode pôr na tela aí a thumb do dia. Leitura da palavra do Gênesis, livro de Gênesis capítulo 49, versículo 2, 8 ao 10. Reuni-vos e escutai, filhos de Jacó, escutai Israel, vosso pai. A ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem. Tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, voltaste, meu filho, da pilhagem. Agacha-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui nós vemos, meu amado irmão, minha amada irmã, a bênção que Jacó dá ao seu filho Judá na sua descendência. Jacó que se tornou Israel, que lutou com o anjo e recebeu o nome. Então aqui simboliza toda essa bênção, simboliza toda essa herança que foi prometida a Araão. Então Jacó que se torna Israel, é o povo escolhido por Deus. Então aqui simboliza essa bênção que o pai dá para o seu filho Judá. E ali usa essa imagem do filhote do leão, porque o leão é aquele que batalha, o leão é aquele que vence, o leão é aquele que tem o vigor, o leão é aquele animal que tem aquela energia, aquele vigor para caçar, para ir para a batalha. É por isso que fala, usa essa, voltaste meu filho da pilhagem. Pilhagem é um termo bíblico que diz de guerra, quando o exército vitorioso pilha os inimigos. Então aqui usa esse vigor do combate. E é por isso que hoje nós vamos rezar especialmente para que a sua linhagem, a sua família, seja uma família vencedora. Mas não é vencedora de prosperidade, não. Aqui não é essa teologia da prosperidade, não. Aqui é toca de Assis, a busca pela cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, a busca pela simplicidade, a busca da salvação da sua alma. O que a gente quer prometer aqui, a gente quer buscar levar você à salvação da sua alma. Nosso Senhor Jesus Cristo diz bem claro, que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida, se perder a sua alma. Então a vitória contra o pecado, a vitória para alcançar a vida eterna, a vitória das tribulações, a vitória da paz, a vitória da liberdade interior, a liberdade que nos faz voar, que nos faz ir ao encontro do Senhor, a liberdade que nos faz ter o pé no chão e sentir a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo, que não foi rico, São Pedro, que não foi rico, não foi empresário, mas foram homens que marcaram o mundo. Então a sua casa, ainda que não seja uma casa cheia de ouro, mas que seja uma casa que possa marcar o coração das pessoas. E a sua família seja uma família que marque o coração das pessoas, como homens e mulheres de paz, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que transmitem o Evangelho, transmitem ali a simplicidade, transmitem a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é essa genealogia que hoje nós queremos rezar, para que Deus Nosso Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa abençoar a nossa casa, não só essa casa física, mas a casa que é a nossa herança. Então, coloque aí o seu pai, a sua mãe, os seus tios, eu coloco meus primos, meus sobrinhos, toda a minha casa, família Abadolato, família Geraldo Henrique, para que nessa novena de Natal, essa graça repouse sobre as nossas casas, e sejamos casas de oração. Amém? Que Nosso Senhor possa abençoar a nossa casa e a nossa genealogia. Meu querido e minha querida, se você está gostando desta novena, deixa o seu like aí, compartilha esse conteúdo com a sua casa, compartilha esse conteúdo com aqueles que você quer levar a vitória, e seja membro do nosso canal para manter a nossa oração, a nossa evangelização no ar. Amém? Que bom que você está aqui, eu espero você amanhã, e vamos rezar juntos esse segundo dia da nossa novena, nesse sábado. Vem comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial Maria, virgem grávida, mulher de Deus, virgem do sim fecundo, Tu que fecundaste ao Verbo de Deus e o levaste em teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de ti, experimentando sua presença e sendo transformada por ele. Nesses dias que antecedem o nascimento do teu Filho, nós queremos acompanhar-te, queremos estar contigo para aprender de ti a levar Deus no coração, e deixar-nos transformar por sua presença. Maria, virgem grávida, te pedimos que ao acompanhar-te, sejas tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença do teu Filho em nossa vida. Maria, mulher da espera confiada, pede por nós, para que nesse Natal, todos possamos ficar mais perto do seu Filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e ser perdoados, de voltar a amar e ser curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Maria, virgem do sim e da realização, virgem mãe do silêncio eloquente, ajuda-nos a celebrar esse Natal, tendo o seu Filho como centro de nossa vida. Maria, pede por nós, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que escolhestes para a Mãe do Salvador, a bem-aventurada Virgem Maria, admirável entre os humildes e os pobres, concedei que, seguindo os seus exemplos, vos ofereçamos a homenagem de uma fé sincera e em vós coloquemos inteiramente a esperança de nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração final. Senhor, o Teu Natal se aproxima. Depositamos diante da Tua manjedoura todos os nossos sonhos, todas as nossas lágrimas e esperanças que estão contidas em nossos corações. Pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que choram sem ter quem lhes enxugue em uma lágrima, por aqueles que gemem sem ter quem escute o Seu clamor. Suplicamos por aqueles que te buscam sem saber ao certo onde te encontrar. Para tantos que gritam paz, quando nada mais podem gritar. Abençoa, Jesus, menino, cada pessoa, colocando em seu coração um pouco da luz eterna que viestes acender na noite escura de nossa fé. Acolhe, ó menino Jesus, o meu pedido. Senhor, queremos que nosso lar seja o aconchego necessário para o Teu nascimento entre nós. Por isso, te pedimos que nesse período e nesta novena possamos nos preparar para assumir contigo a missão salvífica na Terra. Menino Jesus, faça brilhar sobre nós a estrela guia, que possamos enxergar essa luz que nos conduz à gruta de Belém. Maria Santíssima, invocamos o Teu nome e Tua intercessão. Nos aproxime de Seu Filho amado. Ensina-nos a serví-lo, anunciá-lo e amá-lo. Pedimos também a intercessão de São José, para que estejamos a serviço de Deus, para gerar Deus no mundo. Menino Jesus, acolha nossos pedidos nesta novena em preparação para o Teu Santo Natal. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto